Soltei a frontal, tá vendo? Vou instalar o cooler Tá vendo que tem esse lado, é o lado que vai puxar Olá pessoal, eu sou o Pablo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E um tempo atrás eu fiz um vídeo meu mostrando um upgrade Num computador 775 que eu tinha Eu passei por uma quarta geração, mostrei as peças Mas eu fiz somente o kit, né? E no vídeo eu falei pra vocês que quando eu comprasse um gabinete gamer Pra terminar o computador Eu iria mostrar o gabinete e iria mostrar a instalação Porque no outro vídeo eu não mostrei instalando no gabinete Ficou pro próximo vídeo, porque eu não tinha um gabinete decente, né? Então eu comprei um gabinete gamer aqui E eu vou estar fazendo a instalação Resolvi fazer o vídeo e mostrar pra vocês como é que instala Dar dica pra vocês E dar uma dica aqui pra esconder cabos, né? Se você tem um problema com fio aqui, o vídeo vai te ajudar bastante Então o que é que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar uma chave, né? Pra desparafusar o gabinete Um estilete pra cortar a cabo, alguma coisa que eu precisar E isso aqui ó, presilha Essa é a dica de esconder cabo Isso aqui é baratinho, você paga acho que uns 5 reais num pacote que vem uns 100 É bem muito Acho que não é nem 5, acho que 3 reais, não sei É muito barato essa presilha Você passa ela aqui dentro Aí quando ela entrar no buraco ela trava, não volta mais Eu uso ela Se você não tiver condição de comprar, não encontrar isso Você pode usar esses araminhos aqui que vem em Embalagem plástica Em saco de pão Sempre que eu abro uma coisa aqui, eu guardo Que eu uso no computador Então eu vou guardando isso aqui, ajuda muito a esconder cabo Beleza? E antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal Já deixar logo o seu joinha aí pra poder estar ajudando o vídeo, beleza? Se tiver alguma dúvida aí, você pode estar perguntando Que eu estou sempre respondendo, eu estou ajudando todo mundo, beleza? Vamos lá pro vídeo Primeiro tem que desconectar Conectar todos os cabos, USB ou o que você tiver, você já tira tudo Que vai facilitar Lembrando que esse aqui é o gabinete velho Eu vou passar pro gabinete novo Essa acrílica que eu comprei pra instalar nele Tá vendo? Esse aqui é um gabinete antigo, simples E eu vou instalar no gabinete novo futuramente Não é hoje, hoje eu não tenho tempo Mas logo depois eu vou instalar ele também Gosto muito desse acrílico E combina com ele, que também é verde Desconectar o cabo HDMI Cabo de rede Ficou né, placa de vídeo Ficou né, placa de vídeo Ficou né, placa de vídeo Ficou um pouquinho sobre esses coolers aqui Dá pra ver aí Desconectar a placa de vídeo Com cuidado né, com cuidado né Levanta primeiro essa parte esquerda Depois dobra aqui e tira Ela tem uma travinha aqui ó E ela vai encaixar assim Você encaixa ela e depois aperta pra dentro Aí pra tirar é o contrário Você levanta esse pedaço aqui E dá um dobradinho pra ela sair Beleza, aqui é a minha placa de vídeo É uma RX 550 de 4GB Peguei ela tem pouco tempo Tem umas duas semanas que eu tô com ela Muito boa Roda tudo aqui No médio ou no alto Alguns jogos no ultra Excelente ela Recomendo E ela é low profile Ela não precisa de Alimentação externa Tá vendo Ela alimenta só pela PCI Express dela Muito boa ela Guarda ela aqui ó Virada assim Pra não dar contato Agora é a novela Vocês tão vendo esses cooler aqui Cara Esse aqui É um cooler de 120mm Esse cooler ele é muito grande Ele é bem maior do que o cooler normal Deixa eu ver se tem um normal aqui Hum, até tem Mas eu não peguei Deixa eu pegar Tá aqui Um cooler normal Esse ou esse Esse aqui é um cooler antigo Grande E esse aqui é um cooler grande Olha a diferença Tá vendo Esse aqui se não me engano Não é de 80mm Esse aqui é de 120mm O azul Tá vendo a diferença Esse aqui é menor ainda Então esse aí Grande Esse Então o que que eu tive que fazer Aqui não servia Esse cooler Dá pra ver aí Dá Tá vendo que ele é grande O que que eu fiz Eu fiz um furo aqui ó Com a furadeira E passei aquela presilha Que eu mostrei pra vocês E prendi só esses dois lados aqui Ele é solto ali embaixo Tá vendo Mas não tem importância Porque ele é só pra puxar o ar Vamos até encolado Exatamente Porque ele vai puxar O excesso de ar Pra fora Os dois Aqui embaixo Eu abri as baias Arranquei todas Pra fazer uma ventilação Aqui ó Na placa de vídeo Que a placa de vídeo Jogava o ar pra baixo Aí eu peguei ele Pra puxar o ar Da placa de vídeo Pra fora Entendeu Esse aqui ventilava A placa de vídeo E esse aqui Ventilava o processador Beleza O processador Joga o ar Pra cima E esse ar Ele puxava pra fora Minha intenção É aproveitar Os coolers Que eu já tinha O cooler Tá conectado Aqui ó Tá conectado Na placa mãe Um gambiarra Que eu fiz Aí ó Esse cooler Que eu paguei R$25 De cada um Ele esse cooler Ele tem uma luz Muito forte Quando eu ligo aqui Parece que tá com a lâmpada Tá com a lâmpada ligada Uma lâmpada azul Ele tem uma luz Muito forte Ele ventila demais E não faz barulho Cara Pensa num cooler top E bom É esse aqui ó Recomendo também Pra vocês Cadê Aqui É marca CE Deixa eu ver uma marca Deixa eu ver se eu consigo ler Arratação de fã Seave Bearing Sleeve Bearing Eu não sei se esse é a marca Seave te aprove Tá Ele é de 12 Tá bom É um cooler de 12 volts Aqui se você achar um igual Isso pode comprar Eu não achei a marca dele São dois que eu tenho Ele tem a entrada da placa E tem a entrada da fonte Você põe direto na fonte Só quando você põe direto na fonte Fica no 12 volts direto Fica barulhento E gasta mais energia Aqui na placa A placa alimenta ele E você consegue controlar A rotação dele Pela placa Pela fonte Você não consegue Agora quando ele tá conectado aqui O seu computador controla Se seu processador Tiver muito quente Seu próprio sistema aqui Vai aumentar a velocidade dele Pra resfriar a placa Entendeu Por que que é bom isso aqui Ah Esses dois coolers aqui ó Junto com esse cooler Dragon Abaixou a temperatura Do meu computador Em 20 graus Esse aqui eu pus na presinha Eu vou ter que cortar a presinha Beleza Esse aqui também tava na placa Aqui ó Você quer saber onde é na placa? Quando eu tirar a placa Eu vou mostrar pra vocês Onde é que conecta os coolers Externo Tá ali Então Desconectei Desconectei Os coolers Os cabos externos Tirei a tampa Agora eu tenho que desconectar Os cabos O HD Os HD né A fonte Vou tirar a fonte primeiro Então eu vou desconectar a alimentação Da placa mãe Principal né Essa alimentação aqui Vou tirar A alimentação 12V do processador E vou tirar dos HDs HD aqui E aqui O que que eu já fiz Pra não ficar muito cabo solto Eu juntei as pontas soltas Tá vendo E enrolei as presilhinhas Eu prendi eles E juntei E deixei só os que eu uso Ainda passei a presilha aqui Tá vendo O que que eu fiz O cabo era muito grande Pro gabinete Eu fiz uma trança Com os cabos Dá pra ver aí Eu transei Opa Perdeu Aqui ó Eu fiz uma trança Tá vendo Literalmente uma trança Eu peguei 3 cabos dele Ele tem esse revestimento de nylon E aí eu fiz 3 Trancei ele E aí passei a presilha Pra ficar uma trança por cima Mas eu acho que eu vou ter que abrir Porque esse aqui vai por baixo Então não vai faltar Vai faltar cabo Então vou ter que tirar Então a fonte tem uns parafusos cromadinhos aqui Vou tirar eles Desligar ela Segura com a mão Enquanto você desparafusa Senão ela cai Perigoso até estragar seu cooler Segura com a mão E desparafusa com outra Soltou Tem mais um aqui Vou mover aqui e mostrar pra vocês a minha fonte Vou mostrar pra vocês a fonte Essa aqui é uma fonte Ninja Da Vinic Tá vendo Ela tem o formato De uma shuriken Combina demais comigo Eu sou ninja também Karateca Samurai Ninja Tudo aqui Então ela é muito legal Ela só faltou um cooler de RGB Eu tava com planos De pegar aquele cooler azul E instalar aqui dentro Pra ficar legal Saca Porém eu vou usar o cooler Vai faltar Vou ter que comprar outro cooler Aqui pra completar o gabinete Então não vai rolar Né Então deixa quieto E E olha Ela tem a saída de ar da fonte Ela tem o switch Né Ela é 110 221 Eu uso direto na tomada Se você tem dúvida Usa direto No 220 Não usa estabilizador Esse estabilizador estraga Seu computador É Aqui eu desenho dela Esse aqui é uma Vinic Ninja De 500 watts Aqui ó Ó De caramba Isso É uma Vinic Ninja De 500 watts Fala que é real Não sei se é real Mas já tem quase um ano E se não tiver mais Que eu tô usando essa fonte Eu não usava placa de vídeo Forte Igual eu tô usando agora Forte entre aspas Né Mas Eu sempre usei placa de vídeo De 1 giga Né E as placas E ela aguentou Então assim Eu uso Dois pente de memória RAM Uso dois Cooler externo Um cooler dragon Um processador i3 Né De 53 watts 2 HD que eu uso Que mais E aí E a fonte Só isso Então Isso ela aguenta Né Um RX 550 De 4 giga Então vamos Até hoje ela tá de boa Deu defeito não Não estragou Os cabos dela São de nylon Muito bons os cabos Eu transei ele Tá vendo Fiz uma trança Pra ficar mais legal Não ficar tão feio Ela tem A alimentação de fonte Que é a de 4 pinos Essa aqui é de Aqui ó Ela tem a de 4 pinos Do processador Essa aqui De conecta na placa E tem a De placa de vídeo Isso aí Que tinha né Então essa é a fonte Muito boa Até o momento Vou remover a placa de vídeo Perdão A placa mano Remover os cabos né Os cabos do painel E o cabo SATA Lembrando que o cabo SATA Ele tem a perna Ele tem um botãozinho De baixo Aqui ó Você aperta ele Pra poder puxar Uma dica pra você Se você não sabe Conectar esses cabos Aqui ó Você bate uma foto Antes Pra ver como é que tava Se você for fazer um teste Algo assim Ou organizar Você tira a foto deles Como é que tava Aí depois você consegue Pôr de novo É só pôr igual Com as cores Beleza? Eu é porque Que eu já entendo um pouco Então Eu vou tentar ensinar vocês Aqui num vídeo Quando eu for instalar o outro O outro não tem tanto cabo não O dele já é mais simples Diz que ele tem um computador antigo né Então ele usa muito o cabinho Desconectei Deixei só a placa No gabinete Dá pra ver aí Não sei se dá pra ver Só a placa Como só falta dois Vou deitar ela Lembrando que Evite pegar assim Você pode queimar a placa Então pega aqui Nessas partes aqui Que não tem perigo Né E nas partes plásticas Aqui ó Não grude na RAM Não pegue aqui Pegue assim Ou assim ó Ou assim Ou aqui ó Mas sem fechar contato aqui ó Tá vendo ó Essa aqui é uma placa da ASUS Ela é H81ME33 Ela é uma quarta geração Né 1150 Muito boa Melhor placa que eu já tive Excelente ela Ela te dá Muitos recursos Pra fazer overclock Ela tem Muitos recursos Cara Ela é top Gostei muito dela Acho que eu vou fazer um vídeo Falando sobre ela depois Os recursos dela Depois eu vou passar pra vocês O processador Coloquei um E3 Esse que é um cooler Gelo Dragon Ele é uns 35 reais No mercado livre Ele é feio pra caramba Mas Ele refrigera Melhor do que aquele cooler da Intel Aquele cooler da Intel é horrível E ele é excelente Ele baixa 10 graus Mais do que aquele cooler da Intel Estou usando 8 GB de RAM Um Pant de 4 GB da Kingston 1600 MHz Um Pant de 4 GB da HyperX De 1800 MHz Como a placa Que o processador só aceita 1600 Ela foi reduzida Pra 1600 Então estou com 8 GB 1600 MHz Um E3 4170 De 3.7 GHz E É isso aí E mais a RX 550 De 4 GB Vamos colocar a placa aqui Em outro lugar Peraí Onde eu vou pôr ela aqui Um HD de 1 TB 7200 RPM Estou utilizando Mas o meu sistema Não está nele O meu está no outro De notebook De 500 GB De 5400 RPM Um notebook normal Esse aqui é de 7200 Só que esse aqui Está apresentando Um erro no HD teste Né Eu não sei Se está com problema Ele nunca apresentou problema Mas o programa Disse que está com erro E eu estou com medo já Estou querendo já vender ele Passar pra frente Sei lá Fazer alguma coisa Abandonar ele Eu quero comprar um novo Né Só que ele vai demorar um pouquinho Até eu comprar outro Está cheio de jogo já Está lotado Os dois estão lotados Mas ele é muito bom 7200 A velocidade de transferência É bem maior Essa aqui é a gambiarra Que eu fiz Peguei um pedaço De acrílico Cortei do tamanho Do HD grande Desktop Fiz uns furos E parafusei ele na placa E aí eu parafusei O HD no negócio Está vendo A gambiarra Que eu fiz aqui Muito legal Isso aqui Muito bom Muito bom Está aqui meu amiguinho 20kg mais leve O outro lá É muito pesado Agora esse aqui É muito levinho Está vendo Ele é bem pesanado E a placa É do outro lado Então vamos ver O que vai acontecer Se vai dar certo Nem sei se Vai ficar bom Mas Vamos ver Ele veio o painel E veio o saquinho De parafuso Cadê aqui Vê a tampa A placa de vídeo Se eu não tivesse A placa de vídeo Eu iria colocar Isso aqui E tampar Mas eu uso Então não precisa E Los cabitos Os cabos Então vamos lá Nos cabos aqui Cara Está escrito Áudio aqui E está escrito USB Um está Áudio Outro USB Está escrito Neles E eles aqui Se você reparar Tem os foros Não vai dar para ver Porque a minha câmera É uma bosta Vai ter uns furos E tem um furo Que está tampado Está vendo Tem os furos E esse aqui O furo é diferente Que está tampado Está faltando um furo Essa é a marcação Da maneira correta De você conectar lá Lá na placa Vai estar escrito Áudio E vai estar escrito USB Então é lá Que você vai conectar Esses pequenos aqui Também está escrito Esse amarelo aqui E branco Está escrito Power Switch Que é o Botão do Power O fio vermelho Está escrito HD LED Positivo Negativo HD LED Positivo Negativo Que é a luz do HD Onde eu conecto Esse aqui Lá vai piscar Nem para falar Que o HD Está piscando Esse é azul E branco É o Reset Switch Para resetar O computador E o verde É branco Aqui É a luz Do Power Para identificar Se o computador Está ligado Não Para instalar Mais fácil Eu vou remover A outra tampa Eu vou passar Todos os cabos Por trás E aí Depois Eu vou instalar Tudo Pronto E agora Fica melhor Para instalar Esses fios Aqui Ele tem uns furos Exatamente Para isso Eu vou passar Tudo para trás O que eu vou fazer Eu vou encostar Eles na parede Lá no fundo E eu vou passar A presilha E prender Eles na parede Beleza Agora não Vou deixar solto Vou colocar A placa-mãe Para poder Conectar Nela Já Esqueci De tirar O espelho Do Do gabinete Aí no espelho Eu vou conectar Assim De dentro Eu vou conectar Fazendo esse movimento Aqui Empurrando Assim Eu vi que a placa Faltou Esses parafusos Aqui Eu vou desparafusar Esse aqui Onde parafusa A placa Eu vou descer Para esse buraco Daqui Para encaixar Direito Na placa Vou usar Essa chavinha Aqui Para desparafusar Sem arranhar Ele O alicate Tira também Isso é um parafuso Tá vendo Agora eu vou Parafusar No outro lugar Pronto Agora eu vou Instalar A placa Então pessoal Ele vem Ele vem 4 tipos de parafusos Dentro do gabinete Vem o preto O maior Ele é para cooler Esse redondinho Aqui É para HD Essas coisas Esse grandão É para tampas E esse aqui Fininho É de pôr a placa Ele é mais fino Se você pôr os outros Vai dar trabalho Esse aqui É para facinho Tá vendo Não dá para ver direito Mas é esse aqui Parece um disco voador Aqui Então esses cabos Aqui Das luzes Vou dar tipo Um trançadinho Aqui Para não ficar Cabo solto Você pode enrolar Você pode passar Uma fita isolante Você que sabe E eu vou Fazer isso aqui Enrolar isso É como se fosse Uma trança Tá vendo Para não ficar muito Então gente Aqui Você vai conectar O painel No JFP1 Não é o Jcom É o JFP1 E a ordem é o seguinte Tem um lado Que está sem o pininho Eu vou deixar Uma imagem para vocês Do print que eu dei No manual da minha placa Você Tiver com dúvida Você olha o nome Da sua placa E você pesquisa Na internet Baixa o manual dela Lá vai te ensinando Como configurar É instalar Toda instalar Na sua placa Isso é uma coisa Muito fácil de fazer Então Vai começar o seguinte Aqui embaixo Onde está faltando Começa com Power LED Depois vem Power Switch Aí nessa de cima Começa aqui HD LED Depois o Reset Beleza E o último Fica sem Fica vazio Então eu vou procurar aqui Power LED Está vendo Então é positivo Power LED Power LED positivo Power LED negativo E aí vem E aí vem Reset Switch Não Power Switch Aqui ó Power Switch E Power Switch Para cá E aí em cima Fica HD LED Positivo Negativo 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 Para cima Aqui ó E o Switch Reset Switch Reset do lado HD Positivo 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 Isso aqui é o contrário É invertido Positivo É para baixo Aí Encaixar direitinho Então tá conectado Aí eu vou jogar Para esse aqui Deixa eu trocar De lado Peraí USB Fica aqui Esse aqui também Eu vou ter que tirar Vou passar pelo outro buraco Vou passar por aqui Melhor Então Deixa eu esclarecer aqui Para vocês Embaixo começa assim Positivo Negativo Positivo Negativo Aí em cima É positivo Negativo Negativo Positivo O Reset É invertido Beleza Então vamos colocar aqui O HD LED Cadê Não Aqui ó O HD LED O vermelho é positivo O branco é sempre o negativo Então vou colocar E aqui tá falando Qual que é positivo Qual que é negativo Então o HD LED Positivo Que é o da FP1 Fica para cima E a LED Do Power Positivo Cadê Power LED Positivo É o verde Então o verde Vai ser o primeiro Aqui embaixo E o branco Do Power LED Do lado E o branco Do lado Pronto Pronto Agora O Power Switch Power Switch Positivo Na direita Negativo Na esquerda E o Reset Switch Invertido Negativo Na direita E o positivo Na esquerda No caso da minha placa Né Ainda de vocês Vocês tem que olhar o manual Pronto Agora eu venho aqui Puxo pra cá E puxo Isso pra cá Também Pronto Aí Atrás Eu não vou mexer ainda Não Agora Vou deixar a imagem Pra vocês Também Vocês estão vendo Aqui ó Que tem um Branco Um pininho branquinho Com três Um plástico Branco Com três pininhos Escrito assim SYSFAN2 Isso aqui É onde coloca o cooler Aqui também Tem outro Esse branquinho Que é tipo O cooler Ele é parecido Com o do processador Então é aqui Que eu vou colocar O cooler Pra placa Mãe controlar A velocidade Do cooler Agora Eu vou instalar Os HD De mais De mais Agora O cabinho Do HD Vai entrar Por aqui E vai sair Por aqui E conectar Aqui Ao principal O window Juntamento Eu tô torcendo O cabo aqui Isso não é bom Eu vou torcer O cabo Evita deixar O cabo torto Então tenta tirar A pressão Da cabeça Deles Senão é quebra Vamos por embaixo Muito Vou colocar ele aqui Esse aqui É o principal Se cabe Vou ver Se dá certo Aqui Meio altinho Aqui Vamos ver Se o HD Tem que ser Mais alto Deixar Deixar Bem curto Cara Muito torto Isso não é legal Não Isso não é legal Agora Parafusar ele Vou colocar o cooler Na frente Ele tem uma travinha Você enfia uma chave reta Assim E empurra Ele vai soltando Tá vendo Soltei A frontal Tá vendo E aqui Vou instalar o cooler Tá vendo Que ele tem Esse lado É o lado Que vai puxar Eu tenho que puxar O ar Para fora Porque se eu botar Invergido Puxando para dentro Ele vai puxar A terra Para dentro Como está doendo Não pode Tem que tirar De dentro E não jogar Para dentro Limpado aqui Que sujou Bastante Que sujou Depois De lá Porque aí Eu passo O cooler Beleza Beleza Opa De errado Vou fechar E vai de volta Fechei Travou O cooler Tá aqui O cooler Tá aqui Dentro Agora Esse cooler Tem um negócio Tá fonte Vou colocar ele aqui Aqui E vou colocar Ele no controlador Aqui Beleza Agora Colocar Mais um cooler Mais um cooler De fora Mais uma coisa Essa parte Para dentro Aqui A câmera Vai sugar Esse Esse Eu posso Pôr Processador Ou na placa De vídeo A placa De vídeo Fica para cima Como ela vai ficar Para cima Que está aberta Já vai subir Então vou pôr no processador Se cobre Cabe Beleza Agora Esse cabo Aqui Ficou feio Então já sei Eu vou passar Por aqui Vamos ver Se dá Vou colocar Aqui Vou botar Aqui E vou conectar Aqui Esse resfrio Processador E aquele resfrio O HD O excesso O certo Era pôr ele aqui Mas como ele é de LED Eu quero que ele brilhe na frente Agora se ele não ficar brilhando legal Eu passo ele para cima E aí O que mais agora Placa de vídeo E a fonte A fonte Eu vou pôr por último Porque a fonte É muito cabo Agora vou pôr minha amiguinha aqui Né Prendi bem a placa Agora dá pra ver A plaquinha Tá presa Ela tá Aqui Vou conectar A fonte Aqui Vou colocar A fã Dela virada Pra baixo E vou parafusar Beleza Agora Vou passar Pelo buraco E vou amiguar Tá por aqui Vou pôr por cima Não tá cheio Vou conectar Encaixar bem Encaixou Tá beleza Encaixei aqui A fonte Agora vou encaixar O restante O 12V Aqui o que que eu posso fazer Eu posso esconder Aqui de baixo Né Eu posso esconder ali Ou eu posso jogar Pra trás Né A fã Eu vou A fã Né E A fã Cadê A fã Conectei O sã Sa A fã Fã A fã Né Fã Fã A fã A fã A fã E Se Na Trâd A fã A fã A fã A fã A fã Vamos lá pra dentro, escolher também Pronto Deixa só a trança pra cima Pronto Então é isso aí, cara HD HD, os dois cooler Cooler processador Futuramente eu vou colocar um water cooler Vou colocar um water cooler Aqui, deixa eu subir aqui Futuramente eu vou colocar um water cooler Vou colocar E o acrílico, né? Bora fechar então Falta essa parte aqui, né? Agora a jogada tem que esconder, né? Usar a minha Usar a minha Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Aqui, ó E aí Vamos passar o arame Pra prender todos E assim E assim, ó E aí 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 Agora Esse cabinho aqui Vou prender aqui Aqui dentro Aqui Esse aqui é o painel Aqui Se o cabo estiver maior Quando esse cabo salta for maior Eu posso deixar de ser tudo lá pra baixo Que os cabos escondem Então na tapa vai ficar Desse naipe, tá vendo? Ficou tudo preso aqui Tudo bem Preso, nada solto Vamos ver se fecha, né? Então é isso aí galera O que vocês acharam Como é que tá os cabos aí? Ficou legal ou não? Então aqui tá Ficou dessa maneira, tá vendo? Não tá 100% não, mas Tá bom, tá ruim não Agora eu vou colocar a tampa Vou montar lá atrás tudo E vou mostrar ele funcionando Então vamos ver aqui Se tá Se vai dar certo Ó, ligou Ó, ligou filho Olha Olha que massa Cara A luz embaixo aqui Ó Raul Bicho Ó Ó Tem que dar imagem, né Véi Burro também Conectei o HDMI Na placa mãe Aí não liga mesmo não Não tá Então enfim galera Depois desse susto aqui Aqui ó O Power LED Tá funcionando Que eu conectei O HD LED É O botão Power Funcionou, né? Vocês viram que eu apertei E ligou USB Eu vou testar o áudio Mas vai ter que instalar os drivers Tá demorando Porque eu desmontei a máquina toda Ela deve ter dado uma resetada aí Vai configurar de novo Esquenta não Mas ainda tá bonito aqui Ó, cara Que legal O azul, né? Que eu botei o cooler O arzão tá saindo aqui pra fora Fraquinho Mas tá Tá brilhando aqui Que não dá pra ver E atrás Vamos virar aí pra vocês verem agora Peraí A lateral dele dá pra ver a luz do de trás Mas eu vou tirar ele de trás E vou pôr aqui Vai ficar mais legal Agora eu mostro Por cima você vê Por trás aqui ó Pra você ver o brilho O brilho tá na parede Tá vendo? Tem uma parede Ali também Mas eu vou trocar Vou passar pra cá Agora Então galera Esse foi meu tutorial aí Meu vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Passei o cooler pra cá agora Tá vendo? Tá brilhando aí Depois eu vou colocar o acrílico Eu vou fazer um vídeo pra vocês também Mas esse aí O computador tá legal agora Tá iniciando aqui O outside pela placa de vídeo Então por isso que aqui não funcionou Eu tenho que pôr o fone na TV Teria que botar o cabo Na placa mãe Pra poder sair E instalar lá E configurar Mas eu vou testar direitinho Qualquer coisa eu falo pra vocês Então é isso aí Que eu espero que você tenha gostado Peço que você se inscreva no canal Pra poder tá dando a força aqui E dar um trabalhão Pra fazer esse vídeo Demorou muito Né? Instalei bem devagar Com calma Pra mostrar pra vocês Se tiver dúvida Pode perguntar Que eu vou tá te ajudando Beleza? Então Um abraço Até mais Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau